E aí galera, eu sou o Paco Ortolá, eu estou aqui com o Antônio Maguila e vamos fazer esse leite de tigre e um cebite misto. Espero que vocês gostem, né? Espero também. Saludos! Vamos lá? Os ingredientes são o peixe, cebola roxa, pimenta amarela, coentro, limão e nós vamos agregar, para fazer um misto, camarão. Então vamos para a finalização de nosso seguinte, sal, coentro picado, pouquinho de cebola, pouquinho de pimenta amarela e o limão. Mexer para normalizar os ingredientes e agregamos o peixe. Agregamos o camarão. Agora vamos proceder a montagem do prato. Colocamos o peixe. Colocamos o pimenta amarela. Colocamos o pimenta amarela. Colocamos o pimenta amarela. Tanto é um pouquinho? Não é preciso. E aqui nós temos o nosso famoso leite de tigre, que não é nada mais nada menos do que o caldo de nosso ceviche. Para finalizar o prato, uma cantita peruana. Então esse é o prato de hoje, um ceviche misto e um leite.